Nas traduções, há uma cristianização do texto hebraico. O peso das doutrinas e crenças acaba ficando maior do que o peso do texto considerado sagrado. Então, quando nós nos apropriamos da tradução e rejeitamos o texto como ele foi escrito, nós não estamos considerando o texto sagrado, nós estamos simplesmente colocando a doutrina e a crença com um peso maior para determinar como nós lemos o texto. Uma coisa importante, uma observação extra, é que os sacrifícios que eram feitos antes do exílio eram considerados comida dos deuses, porque para a antiguidade os deuses comiam e bebiam como qualquer ser humano. Depois do exílio, os sacerdotes judaítas criam a doutrina do sacrifício substitutivo. E então, ressignifica os sacrifícios, que agora o sacrifício vai substituir a pessoa que deveria pagar com a vida por causa do seu pecado. É uma noção teológica pós-exílica. Então, antes do exílio, não tem essa ideia de sacrifício substitutivo. E aí Obrigado.